Música E antes da dica de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 8 benefícios do suco de amora para a saúde. O suco de amora é rico em nutrientes que colaboram com a saúde e bem-estar, beneficiando o nosso organismo. A fruta tropical encontrada na Ásia, África e aqui na América não precisa de apresentações, pois é uma das frutas vermelhas mais apreciadas no mundo. Veremos a seguir os principais benefícios da amora, entendendo exatamente para que serve e quais propriedades são responsáveis pelos efeitos da saúde e boa forma. O suco de amora é rico em fibras, leveduras, flavonoides, antioxidantes, potássio, manganês, magnésio, ferro, vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B e vitamina K. A combinação desses nutrientes proporciona benefícios para quem quer emagrecer, na proteção dos ossos e até na prevenção da anemia. Uma vez que para o ferro ser aproveitado pelo organismo, ele deve ser consumido em conjunto com a vitamina C. Confira agora então os 8 benefícios do suco de amora para a saúde. Previne a insônia Quem sofre com dificuldades para dormir também pode obter benefícios como a injeção do suco de amora. Isso porque a bebida também é conhecida por combater problemas relacionados à insônia, tendo em vista que possui propriedades calmantes. Saúde do coração Estudos revelam que o consumo regular do suco de amora é bastante benéfico para a saúde do coração. Porque o suco de amora fortalece o sistema nervoso e reduz o colesterol ruim, impedindo o bloqueio do fluxo sanguíneo. Por isso, é altamente eficaz na prevenção de ataques cardíacos e derrames. Combate infecções O suco de amora é extremamente benéfico para pacientes pós-operatórios, pois ele acelera a cicatrização, melhora a circulação sanguínea e previne o aparecimento de infecções. É frequentemente usado para acelerar a recuperação após o nascimento e é usado como uma solução inflamatória após a cirurgia. Combate a osteoporose O suco de amora pode ser importante aliado no combate à osteoporose, pois possui 22 vezes mais cálcio do que o leite, além de conter mais potássio, magnésio e ferro natural, proteína, fibra, zinco e levedura. Regula o trânsito intestinal Por possuir significativa quantidade de fibras, o suco de amora facilita o trânsito intestinal e ajuda a melhorar a prisão de ventre. Diminui ainda os bacilos nocivos, sem afetar os benefícios, o que mantém a flora intestinal em boas condições. Fortalece o sistema imunológico A vitamina C, presente em abundância no suco de amora, é conhecida por sua ação protetora contra doenças infecciosas. Consumir alimentos ricos em vitamina C reforça o sistema imunológico, pois ela é um poderoso antioxidante que combate os radicais livres produzidos por nosso organismo em caso de estresse provocado por inflamações ou por produtos químicos que consumimos. Ajuda na saúde dos olhos A retina também sofre com a ação dos radicais livres, que aceleram seu envelhecimento. Os carotenoides presentes no suco em algumas alimentos ajudam a reduzir os danos causados, melhorando a visão. Fortalece os ossos Juntamente com o ferro, o suco de amora possui elementos essenciais para a regeneração de tecido ósseo. A vitamina K e o cálcio presente no suco de amora devem ser consumidos regularmente, em especial por adultos e idosos, para a prevenção de osteoporose e do desgaste natural dos ossos, que é provocado pelo envelhecimento. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!